o que estamos aqui para começar pacific by investigação adicional vamos começar aqui o nosso caso do pacific by a gente lembrando o último caso que a gente teve aqui do pacific by a gente descobriu quem foi que matou a vítima naquela moleque morreu afogada foi o tal do maitiate né e agora a gente vai começar a investigação adicional que alguma coisa ficou pra gente é saber do que aconteceu depois não faz muito sentido alguma coisa vai acontecer agora e aí luciane você está aqui há um tempo e ainda não conseguimos conversar direito então estive pensando já que pelo jeito você gosta de mergulhar poderíamos explorar o recife de corais é uma ótima ideia detetive luciane e é um especialista em vida subaquática você se divertirá muito tenho certeza disso eu adoraria participar mas minha última sessão de mergulho foi um tanto surpreendente da pior maneira detetive luciane a festeira que você interrogou angie cortez está aqui ela parece bastante aborrecida e quer falar com você deixarei vocês cuidarem disso o promotor público precisa de mim no telefone já me atrasei certo detetive luciane vejamos o que a angie quer quanto a mim estarei esperando no recife de corais estou morrendo de ansiedade para ver as maravilhas das profundezas do mar novamente que bom que agora as histórias não são só com as pessoas que a gente termina o caso né a gente tem nossos amigos agora também para conversar vamos conversar com ela ela está lá fazendo confusão ela deve estar chateada porque a gente perdeu o iate lá detetive luciane eu estava andando perto do iate para me lembrar dos bons tempos que vivi lá e eu vi um cara esquisito andando por ali então achei que você tinha que saber já que é da polícia estava planejando organizar festas no local e não quero aquele estranho espantando as pessoas certo você tem alguma informação sobre esse estranho não e na verdade eu não me importo quero que ele suma quero festejar certo veremos o que podemos fazer sim detetive luciane ninguém deveria estar no iate vamos ver o que está acontecendo por lá isso é verdade realmente se a gente prender o cara aquele lugar não poderia estar sendo visitado por ninguém só pelo advogado do cara né então vamos ver isso primeiro para depois a gente aproveitar um pouquinho o fundo do mar eu mudei o visual ficou bem legal o barril metálico olha deixar alguma coisa ali barris metálicos não são coisas boas você sabe por aí o biseira e esse aqui esse aqui não bola de vôlei coquetel urso o flor sul sim fofo chama o tubarão é um tubarão tutututu tututu barão Ah, isso aqui é uma viseira? Pra mim é um boné sem a parte de cima Tem razão, detetive Luciene, esse barril parece suspeito Parece que tem um texto nele Tenho certeza de que você consegue recuperar as partes apagadas E descobrir o que está escrito, vamos Tá bom, vamos lá Eu também achei muito estranho Parece aqueles barris de alguma coisa pra poder... É lixo radioativo, cara Isso é muito ruim Minha nossa, o barril que você encontrou no iate é um barril de lixo tóxico Isso não é nada bom Tem razão, detetive Luciene, precisamos nos certificar da toxicidade do barril Vamos coletar uma amostra Com cuidado para não tocar no líquido, é claro Bom, por que eu tenho que fazer isso? Por que não deixa, sei lá, pra qualquer um da parte do sistema forense lá Como é que eu posso dizer? Os cientistas com luvas Com máscaras Que eu não tenho, né? Que a gente não faz? Bom, já achei um Deixa eu ir logo, porque... Tô tentando não respirar Ah! Consegui! Feche a tampa! Ótimo, detetive Luciene Agora temos uma amostra do líquido que estava no barril que você encontrou no iate Agora pelo menos eu posso respirar, né? Quanto antes enviarmos para análise, mais cedo saberemos o que há no barril Eu não quero saber, meu filho Eu não quero saber Só quero manter distância Seis horas Quem vai analisar é o Ian É o Ian, né? Agora vamos Vamos Mergulhar Aproveitar o fundo do mar Mal posso esperar, Luciene Já tem muito tempo desde a última vez em que mergulhei Foi na Tailândia Tive a chance de ver um tubarão baleia e confesso que foi uma experiência e tanto Lembro que as profundezas de Pacific Bay são cheias de maravilhas Se você vir algo raro ou incomum, avise-me, Luciene Bom, tudo pronto? Vamos! É o Ian mesmo É mesmo Eu não podia perder essa chance Surfista Isso aqui é algo incomum para mim Água viva Barril metálico Aqui Rede de pesca Aqui Isso é algo comum Serpente Bússola Isso não... Ah, é esse aqui Esse aqui é um relógio mesmo Boia de pesca Polvo Leão marinho Globo Barco naufragado E um vaso Você encontrou uma rede de pesca? Mas esse lugar está fora dos limites para barcos de pesca Que bom que você a recolheu Ela poderia ter danificado o coral Estas águas parecem estar cada vez mais perturbadas pela atividade humana Sim, tem razão, Luciene Parece que tem algo se mexendo na rede Vamos dar uma olhada Algo me diz que alguém está tentando pescar e... Como cortou Quem sabe não vai um golfinho Pode ser, né? Nem certo Nossa, quanta coisa Eles pegaram a raia Pegaram esse peixe aí, ó Essas arraias estão muito pequenininhas Não sabe se estão tudo morto? A gente podia devolver Não, não deve estar morto, né gente? Porque se estava debaixo da água Talvez estivessem vivos Ainda Ai, meu pai Eu não acho nada aqui Quer dizer, não acho nada que eu deveria achar O mametano tem tido muita sorte com o negócio Tá vendo? Onde estava? Camarão desconhecido Não acredito, Luciene Você encontrou o que parece ser uma Tamarutaka na rede de pesca Que você retirou do recife de corais Mas eu não me lembro de uma espécie como essa Já ter sido avistada por aqui antes E eu conheço o recife muito bem Hum Se não se importar, Luciene Gostaria de fazer algumas pesquisas sobre essa espécie que encontrou Suas cores são incomuns Pode ser uma nova espécie? Ah, você sabe porque eu encontrei isso? Será que eu vou receber algum prêmio? Não sei Lembrando que a gente vai ter que encontrar aquele cara que está muito irritado Se brincar pode ser até dele, o Tamarutaka lá Tamarutaka Eu não consegui, gente Tamarutaka é fogo Eu vou voltar aqui para terminar essas pesquisas aí Vamos obter os resultados do camarão desconhecido Luciene, não descobri nenhuma espécie que corresponda a Tamarutaka que você encontrou no recife de corais Então liguei para o Instituto Oceanográfico de Pacific Bay Essa espécie ainda não foi classificada Você descobriu um novo tipo de camarão, Luciene Como gostaria de chamá-lo? Estrela Arco-Íris Vamos chamá-lo de Estrela Arco-Íris Luciene, esta é minha filha, Lily Eu fui buscá-la na escola e achei que ela gostaria de ver a Tamarutaka Diga olá, Lily Olá, detetive Luciene Então, como chamaremos o camarão, papai? Estrela Arco-Íris Parece bom Luciene, certo? Tem razão Vamos colocá-lo de volta em seu habitat natural Aquele é o lugar desse bichinho E não no aquário de análise do meu laboratório Mais tarde, no barco Temos mesmo de pôr o Estrela Arco-Íris de volta na água, pai Queria ficar com ele Adoro as cores dele Sim, nós temos, Lily Lembra do que eu disse da última vez Todo ser vivo tem o direito de ser livre Tá bem Tchau, tchau, camarãozinho Vou sentir saudades E lá vai ele Ah, desculpe senhor Não queria que o camarão caísse na sua cabeça Sem problemas Eu estava voltando do meu mergulho Olá novamente, detetive Luciene Se tiver um minuto, gostaria de falar com você Tá, já que a gente está lá mesmo, vamos falar com ele logo Detetive Luciene Detetive Luciene, aquela bela criatura que vocês soltaram na água chamou a minha atenção O que é? É um camarão Estrela Arco-Íris Uma nova espécie na verdade Que detetive Luciene teve a sorte de encontrar É raríssimo, ainda não se conhece o número de espécimes Essa é uma bela criatura Achei que meus dias de fotografia subaquática haviam acabado Mas vejo que ainda há criaturas por aí tão coloridas quanto o coral Você acha que posso encontrar outras coisas raras como essa beleza no coral? Ah, sim, é claro, há várias delas Há diversas variedades coloridas de polvos, por exemplo Tenho certeza de que as fotografias ficariam ótimas Então meu trabalho está salvo? Valeu pela dica, detetive Luciene Aqui está o último grito em roupas de mergulho Tenho certeza de que vai ficar perfeito em você Ah, eu encontrei esse chapéu velho e esquisito não muito longe daqui E não sei o que fazer com ele Ah, aliás, esse é do capitão do MyChat Eu não vou usar isso aí não Não vou ficar bem nisso Vamos então ver o produto químico não identificado A gente vai identificar ele agora, né? Luciene, analisei o conteúdo do barril e... Bem, tenho certeza de que não é nada do que você esperava O barril na verdade continha rum misturado com Curação e oxicoco, o que explica a cor roxa Então basicamente é só um coquetel cosmopolitan roxo Mas que estranho um coquetel num barril de lixo tóxico Por quê? Quem faria uma coisa dessas? Sim, isso mesmo, detetive Luciene Parece algo que Lia faria Menos o Lachafaste Vamos chamá-la para a delegacia Olha, eu pensei que quem ia mais te ver Leia, detetive Luciene encontrou um barril de lixo tóxico usado como recipiente para um coquetel no Yacht E nós estávamos imaginando se você teria algo a ver com isso Acho que você está confundindo as coisas Na verdade, eu aluguei o Yacht para fazer uma festa de gala para a World Coral Foundation Às vezes, tomar medidas radicais não é a melhor solução Aposto que as pessoas serão mais receptivas a uma festa beneficente do que uma bomba falsa E os barris de lixo tóxico cheios de coquetel se encaixam perfeitamente no tema Falando nisso, experimente os hambúrgueres de alga tóxica São deliciosos Ahn Pode ficar É meu, é todo teu Puxa, detetive Luciene, por essa eu não esperava Estou contente em saber que Lia não está sendo extremista para atingir seus objetivos Uma festa é uma ótima ideia Detetive Luciene, alguma notícia do Yacht? As festas não podem parar, tenho que manter minha reputação Pô, ainda vou ter que falar com essa daí? Por que tu não contasse logo que ela ia fazer uma festa e ela já ia lá? Então, alguma notícia do Yacht e daquele cara estranho? Bem, Andy, na verdade a pessoa que você viu estava apenas preparando uma festa beneficente para a World Coral Foundation e... Uma festa! Uma festa super bacana, certo? Minha nossa precisa estar na lista de convidados Achei que com o Might Peach na prisão o Yacht ficaria fechado Mas enfim, são ótimas notícias Tome um dinheiro para você conseguir entrar das VIP facilmente para os próximos eventos Dois mil Yes Papo pra festa, hein, ó Passei até pra quem eu vou dar Vamos continuar O próximo caso já vai ser liberado com uma estrela A gente já tem uma estrela para liberar o próximo caso Então eu espero que vocês tenham gostado Deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal Todo domingo aqui tem um caso do Criminal Case Hoje realmente foi meio complicado para eu gravar porque o jogo fechou três vezes Eu tive que recomeçar a primeira parte três vezes, gente Três vezes Do começo ao fim Do começo ao fim Três vezes Caraca, eu nunca peço Toda vez que eu tava lá, quando eu tava começando a ficar interessada, empolgada, o jogo fechava Nossa, eu pensei Nossa, de novo? De novo? De novo? Fazer o que? Bom No sábado nós temos Delicius World E em breve teremos uma nova série Tá? Que não vai ter o dia definido ainda Porque eu quero muito jogar porque eu comprei o jogo Que foi o Ataque ao Prisma do Steven Universo Eu já gravei o primeiro vídeo dele Ele não vai ser uma série que tem só dez minutos de vídeo Tá? Vai ser um pouco mais Que nem o Criminal Case que tem mais de dez, vinte, trinta minutos às vezes Mas ele não vai vir no domingo não Domingo é só Criminal Case e só tem o segundo vídeo se realmente foi emergencial Se não, é só o Criminal Case Para quem assiste o The Sims Freeplay durante a semana de segunda a sexta mais ou menos Você tem que ficar ligado porque nós vamos ter uma nova atualização Já para quem curte o Criminal Case qualquer um Hoje para mim atualizou três Criminal Cases Se não todos vão atualizar depois que eu terminar de gravar aqui Então deve ter novidades dentro do seu jogo Ou correção de bugs Eu tô querendo Eu voltei também a jogar o primeiro Criminal Case Que é para a gente Depois de um tempo eu conseguir chegar no centro financeiro de novo E eu tive uma ótima ideia Eu vou Voltar a minha gravação do Facebook Para continuar de onde eu parei no primeiro Criminal Case Que eu tô no centro histórico Assim a gente vai Eu vou Voltar Aonde eu tava e continuar de onde eu parei Mas não é complicadinho Mas vocês vão gostar que pelo menos A gente vai ter a playlist dentro histórico começada né Eu queria continuar na ordem mas parece que eu não vou conseguir não Aqui no domingo nunca tem a ordem dos casos mesmo Às vezes só o que fica primeiro pronto é quem vem para cá Mas eu adoro jogar esse jogo Cara eu me divirto muito com os casos Eu rio muito também cara O que eu tô mais gostando até agora é o salve o mundo Né? Eu gostava muito do mistério do passado Mas ele tá sem som então ele meio que caiu Decaiu aí E eu estou querendo jogar o que é o viagem no tempo Tá todo mundo jogando Por isso que eu quero continuar jogando o meu do Facebook Pra ver se eu consigo liberar depois de muito tempo Hum... também Eu acho que é só isso Só falta mesmo avisar que nós temos o nosso parceiro O Omega Chef Que faz lives ao vivo Jogando Force Horizon 4 Eurotrack Simulator Na série Siga Bem Omega Chef Durante a live você pode usar os memes Utilizando os Omega Points Você pode ver vlogs lá do Canadá Que ele tá fazendo de vez em quando E também alguns detonados completos Que ele já terminou Hum... Eu tenho um cara Eu tenho muitos jogos que eu quero trazer E também quero trazer Concluir a experiência que a gente já tenha começado e não terminou Então... Até lá pessoal Até o próximo vídeo